Equipe M Cabelo Amizade Equipe M 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 Equipe B Cooper Ladies BB É Me perda Meso 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 Se eu pergunto... Equipe... Que? Que de quem? Tá vendo o quê? Tá vendo o quê? Pessoal, eu fui embora aqui. Voltou a equipe O. Cooper Lates A. Equipe R. Equipe R. Equipe R. Equipe S Equipe S Toda o país Equipe T São José White Eagles Equipe B Cooper Pai Pessoal do Libre agora Pessoal Libre Equipe A Remendados Equipe B Camelo Mamãe Libre 1 Equipe C Monarche Monarche Equipe D Pox Equipe E Equipe F Pozão Equipe G Caia Mano Equipe H Belos Equipe I Camelo Libre 2 Equipe J Equipe J Família Curitiba Equipe K Equipe K Underdog Equipe L Equipe L Equipe L Equipe L Obrigado. A gente acabou atrasando um pouquinho, vamos fazer o possível para começar 8h45, muito puxado, muito espelhoso para essa, tudo bem pessoal? 8h45, na tabela de vocês tem os times que vão fazer a arbitragem, por favor preste atenção para a gente não atrasar muito, ok? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Até amanhã, tudo bem.